O Democrata perdeu para o Vila Nova em casa pelo primeiro jogo da semifinal do Troféu em Confidência. Agora a Pantera precisa vencer o mesmo adversário no próximo domingo às 4h da tarde no Castor Cifuentes em Nova Lima. E a torcida tá na bronca, hein? Balança a Pantera aí! O duelo foi no estádio José Mamundi Abas, válido pela disputa do Troféu em Confidência 2023. Fora das semifinais do Campeonato Mineiro, Democrata, sétimo lugar, mediu forças contra o Vila Nova, sexto colocado. Foi o time da casa quem buscou as primeiras chances de abrir o placar, arriscando jogadas pelas laterais na tentativa de surpreender o adversário. Aos 12 minutos, Pablinho no chute experimentou o atento goleiro Tiago Braga. Veja esse lance aos 23 minutos do primeiro tempo. O corte da zaga democratense Nestor, meio sem jeito, tira o perigo. O jogo segue, mas os atletas rivais pediram o toque de mão do jogador e, mais uma vez, o time da casa viu a sua vida nas mãos do árbitro assistente. Na sequência, o juiz da penalidade máxima e viu o toque de mão de Nestor ao cortar a jogada. Luan foi para a bola e, com categoria, deslocou o goleirão Gleikon para a esquerda e guardou a bola no canto direito. Vila Nova pula na frente. A Pantera não se entregou e partiu com jogada aos 41 minutos do primeiro tempo. Foi de Brandão a chance do empate e ele chutou forte. O democrata e o Vila Nova tiveram uma participação bastante modesta na primeira fase do campeonato mineiro. O democrata teve duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já o Vila Nova teve três vitórias, quatro derrotas e apenas um empate. Acho que foi pênalti, mas nós estamos torcendo aí para o democrata virar e finalizar com 3 a 1 hoje. 2 a 1, 2 a 1, sai na frente, sai agora de raça, chapa quente. Segundo tempo de jogo, Igor Oliveira, com um contra-golpe, ganhou a disputa e bateu para fora, assustando o torcedor por pouco o placar foi ampliado. Os jogadores do democrata reagiram aos 15 minutos do segundo tempo. Jogada pela direita, o time da casa perde o que seria o empate da partida. A Pantera partiu para o ataque aos 38, falta cobrada e GB bateu no canto esquerdo com veneno, assustando os jogadores do Vila. O sacrifício da Pantera foi chegar aos 43 minutos do segundo tempo. Com essa jogada de Mendonça, que meteu a cabeça na área do Vila, obrigando a defesa de Thiago Braga. No contra-ataque, o Vila liquidou a partida. Luan tocou para o gol na saída de Gleicon. A zaga tira, mas Breninho não perdoa e fuzila a meta de Gleicon. Final de jogo, democrata 0, Vila Nova 2. Eu confio na minha equipe, no ano passado a gente perdeu aqui também para eles, de 2 a 1, e lá a gente reverteu o placar e fomos campeão. Então, ainda é nada impossível, né? É só a gente ver os erros que a gente cometeu hoje, para não cometer lá também. Perfeito, não tem nada definido, né? A desvantagem é gigante, mas como bem lembrou o Mateuzinho, pode chegar lá e virar. Ô Jara, você consegue voltar aqui a trecho, tem as crianças no intervalo aí, cantando sai, sai da frente, sai, que é a cor de raça, chapa quente. Achei legal, porque é troca de gerações, né? É a torcida do presente e do futuro aí, né? Põe os meninos aí para gritar. Ah, legal demais. Viva a criançada, viva a Pantera. Vamos para cima aí, Pantera. Ô, os meninos postaram lá no Instagram da Cor de Raça lá. Estão bravos, estão bravos com o time. É, vamos para cima lá no Caçouas e Fuentes. Lá o pau quebra, mas vai dar Pantera. Qual o placar lá, hein, Jarão? Qual o placar que vai... Ué, 1x0 Vila-9, ninguém acredita não, é? Hã? Aqui já foi eliminado, tem o jogo ainda lá, Monier. Só porque o Corinthians foi eliminado, você quer que todo mundo seja eliminado também?